Nós fomos aí atrás do consórcio de Sassu, ele já atende a 11 municípios, 12 municípios de São Pedro e nós vimos a demanda, o quanto ele estava sendo benéfico aos municípios, trazendo porque a gente sabe da burocracia, dos trâmites e através do consórcio, um consórcio ele consegue adquirir mais demandas para os municípios. E daí foi aí o nosso interesse, fomos atrás, conversamos e fizemos o projeto de lei, eles vieram, explicaram para os vereadores, porque aqui já houve um consórcio, teve alguns desgastes, tinha um conceito de consórcio diferente do que é hoje. E aí os vereadores entenderam, aprovaram a lei e fizemos aí o termo de parceria com o consórcio, aderimos ao convênio. Esse consórcio é um consórcio superativo, hoje está aqui pela secretária executiva Rafaela, ela vai atrás, ela já fez vários convênios com o governo do estado, então assim, demandas de estradas vicinais, mudas, para a agricultura familiar, dor de leite, agora nós já estamos aí levando a demanda, que a gente tem uma demanda aqui para a nossa cidade, veículos, né, então assim, fora maquinários também. Então assim, eles já têm maquinários, o consórcio já conseguiu maquinários e a gente agora vai entrar no cronograma para eles virem nos auxiliar, né, isso é importante porque a gente sabe que nosso município é uma extensão aí de mais de 800 km, né, nós não, a Secretaria de Obras não para de atender a zona rural e a gente não consegue estar atendendo todo mundo ao mesmo tempo. Então, claro, e aí, claro, nós temos os nossos maquinários, mas geralmente quebra, para, vai para a oficina, chega a peça, enfim, nesse meio tempo a gente tendo o maquinário do consórcio vai contribuir, vai ajudar. E a primeira coisa que foi feita, que foi feito esse projeto lá do consórcio, que eles viram, eles adquiriram veículos, né, e nós aderimos ao consórcio e já estamos aqui hoje recebendo veículos, eles vieram entregar esse veículo para nós. Qual que é a porcentagem disso? É em cima do FPM, tem uma porcentagem que é paga mensalmente para o consórcio. Então, hoje nós fizemos uma conta rápida, só o que nós iremos pagar em um ano não chega a metade do valor desse veículo que vai estar disponível para o município. Então, fora isso, tem várias outras situações que vão vir agregar, vão vir beneficiar todo o município de Alto Garças.